99% dos players de CodioBuy jogam aí com basicamente as mesmas snipers, Derecky, Locus e Tundra, mais usada atualmente. Só que se eu falar pra vocês que tem uma outra sniper começando a ser usada agora, inclusive pelo próprio Raging Cactus aí, que dizem que ela não teca. Falam aí que ela não tem nenhum hitmark, você pode estar na perna, no braço, na mão, em qualquer parte do corpo do cara, ela não tá tecando. Eu também não creio em tempo, negatão por isso, que hoje a gente vai ver se isso é verdade. Tô aqui no CodioBuy, eu e a sniper que tô falando pra vocês, é a famosa HDL, mano. Uma alpe que faz um bom tempo já que eu não jogo, tá ligado? Por isso mesmo, até eu também falei, mano, será que essa sniper realmente tá boa? Porque tipo, eu nunca achei ela ruim. Ao contrário, eu sempre achei ela boa, só que nesse nível que os caras estavam falando, inclusive, que me motivou mesmo pra gravar esse vídeo, foi o Raging Cactus, que ele postou, ele tava jogando e o cara simplesmente rasgou, tá ligado, mano? Eu não sabia, realmente ela tava no nível, mano, que eu não lembrava que ela era, parcial. O que mais me chamou atenção foi que falaram, Se liga, eu vou salvar essa classe rapidão. Eu vou limpar a classe, falaram que ela não teca literalmente em nenhuma parte do corpo, e até sem classe ela não teca. Vamos ver se é verdade isso, mano. Falaram que ela não teca mesmo estando sem classe. Se isso for verdade, eu faço questão de jogar uma play sem classe, outra play com classe, pra gente ver se ela realmente é boa até sem classe, irmão. Vamos ver aqui, ó, se ela realmente não teca sem classe, irmão. Vamos ver aqui, o botizinho, ó, vou colocar no 30. É um pouquinho mais longe aqui, né, mano? Vamos ver. Na perna, que é o... Mano, se não teca na perna, loucura. 100 de dano. Ela dá 100 de dano na perna, sem classe. 154, braço. 150. Ela realmente não teca, irmão. No pé, provavelmente vai tecar. Tá. Eu não lembrava que ela era desse jeito, não. A lembrança ali de que ela raramente tecava, mas nesse nível, de sem classe, ela matar no pé, igual a umas EIG na época, é loucura. É loucura, rapaz. Vamos voltar aqui pro lobby rapidão. pro armamento, na verdade, velho, porque eu vou colocar aqui primeiro a classinha. Eu vou jogar aquela classe primeiro. Tá, galera, depois eu jogo com outra arminha ali, né? A classe tá errada. Pera aí um pouquinho. A classe tá errada, meu parceiro. Cadê a classe aqui, ó? Essa classinha aqui, mano. Mas antes de jogar, meu parceiro, bora vir aqui rapidão, no canal do EIG Class, pra vocês verem esse cara jogando com ela. Só uma partidinha, tá, legal? Pra vocês verem que realmente o bagulho tá diferenciado, mano. Vai estar o canal dele na descrição, tá, galera? Ó. Hum, dá aquela finadinha. É SD, na verdade, mano. Tá certo. Toma. Vamos ver. Ah, tá. Aqui ele tá falando... É, vamos dar uma pro lado aqui, ó. Vamos ver. Ele mesmo ficou surpreso, tá ligado? Agora sim é uma partida de verdade, mano. Calma. Ele conta três. Pior que a abertura de mira dela não tá tão lenta, mano. Eu lembrava que ela era mais lenta do que isso daí, irmão. Não sei se deram um buff, né? Logo do tipo. Vai no shield daquele dia. Já ouviu o passe na esquerda. Tomou. Toma. Nossa. Ao lado, meu parceiro. Tá embaixo. Tá no verde. Tá no verde. Subiu. Já era. Levou todo mundo. É isso. GG, guys. Olha. Impressão. O meu tá com três acessórios. Ah, cada partida subindo acessório? Caraca, ele tá com três acessórios na classe, mano. Cara maluco. Tirou ali a trepe. Na cintura, tomou. Morreu. Caralho, esquerda. Ah, ele tá aí embaixo. Toma. Isso é, louco, irmão. Quase se morreu na granada, parça. Tô com aquela equada. Lux. É louco, parça. Coworky Cactus. Nu. Na perna. Na perna. Mano, ela tá naipa, é ZRG no começo. Quem lembra da ZRG quando lançou? Ela não tem que abrir qualquer parte do corpo também. A abertura de mira, caralho. Ah, eu não tinha visto. Foi muito rápido, muito rápido. Tapou. Tá metendo louco. Nas costas, nas costas. Moscou aí, Moscou. Lembrou o começo. Lembrou o começo. Ai, os caras vão fazer... Vai meter o crunch. Então, o cara? Ih, o cara tá off. Ele com o tronco. Moleque vai meter o crunch. Que isso, parça. Parça, tendo o dedo do time, ele vai meter o crunch, mano. Ih, já era. Vamos ver só como é que cita essa playzinha aqui, mano. Toma. Foi também daquele jeito. Cara, a costa. Ou não? Papo. Mais um bang, mano. Tá maluco? Aí já. Bora cá, que você leva mais um aí só, mano. Leva mais um que eu quero jogar. Ih, já era. ZK, 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 ZK. Tá rendezinho daquele jeito. Mais OSD. Hum, aquele benzido, irmão. Ô, louco, Renkatz. Tomou. Parado. 3x3, ó. 3x3 daquele jeito. A army tem o chadão na direita. Luggerzinho, narrador daquele jeito. Cravão ali no bómbro, não tem ninguém. Deu aquela avançada, ninguém no fundo. O cara pulou, tomou. E a cara deu o container. Conseguiu avançar, pegou a direita do bómbro, levou mais um. Daquele jeito, entrou no container. Ixi, o cara tá metendo louco mesmo. Ele tá metendo louco. Só mais um, só mais um. 9 segundos. Eles têm que plantar. 5 segundos. 4, 3. É, mano. Depois dessa, já dá pra voltar pro jogo. E pra partida, velho. Vambora. E eu fiz uma mudança aqui na classe, tá, galera? Tirei o cano ali, coloquei o laser WC Tástico pra gente ter um pouquinho mais de velocidade pra mim não perder, né? 10% do tempo de mira ali, que eu acho que vai fazer muita diferença, tá, galera? Agora sim, vamos pra play, mano. Lá de goi, mano. O blanco daquele jeito até apontou aqui a gravação no início, parceiro. Mas vamos assim mesmo, parça. Eu tinha que falar que eu preferia um par em range, tá ligado, mano? Um mapa aqui maior, porque tô muito tempo de jogar com ela, né, mano? Eu acho que eu jogaria melhor. Mas, irmão, já que a KTV me botou aqui, não tem o que fazer. Boa, time, levou, mano. Já vou ir no próximo. Aperdeu o primeiro ponto inteiro, mano. Só acho que bugou a gravação mesmo, porque... Não ia gravar nada. Calma. Eu sabia, eu tinha ouvido o passo dele, mano. O cara lá veio dar risolzinha diferenciado. Segura, segura, time. Começou estranha essa pele aqui já, irmão. Toma. Foi também. Boa, time. Aí, segura. Eu quero ver quantas vezes ela vai ter cara esse vídeo, velho. Então, vem, então, parceiro. Vem. Tem mais um vindo. Segredo espontente, time. Vai dar cara? Toma. Na perna. Você é louco, irmão. Pode ser pra nós daquele jeito. Ah, ninguém quis se o time arrumar aqui, mano. Agora sim, agora sim. Ixi, parceiro. Vem de boca não, vi. Ai, tem mais um. Tem mais um. Ela é um pouquinho... Comparado com uma DLQ, com uma Locus, obviamente que é lenta, tá ligado, mano? Acho que essa é uma das coisas que quebra ela um pouco, irmão. Não sei se é porque eu tô acostumado a jogar com essa Sniper e tal. Mas ela é mais rápida que as RG, mano. Pelo menos isso. Tacarém, irmão. Quer dizer, dá o pé. Isso nem que se dá mó, irmão. Meteu o pé? Não, ele tá aqui ainda. Mano, vou matar o pé. Ele não dá cara, olha isso. Vai cravar pra lá, parceiro. Não, errei um tiro fácil. Vai lá, vai lá, tipo. Sem visão. Ô, louco. O operador do cara... Não foi nerfado, não, irmão. Olha isso. Ô, louco. O operador dele tá... Tá bufado. Toma. Que bala, moleque. Vamos, tipo. Que é isso? Entre esse ponto aí, filho. Já tem cara de chover campeão lá no fundo. Mais um dia normal de quadro ao bairro. A gente tem que ir junto, velho. Tem que ir junto. Toma. Foi também. Vai ter o menor alimento do mundo. É isso? Peguei o jeito. Esquece quem tem, mano. Cara, tô até concentrado, mano. Porque eu vou ter que fazer o BJ de AWP. Abismo do cara mais forte que o meu operador. Eu quero ver isso. É isso. Abismo dele é mais forte que o meu operador, galera. Essa preta é meio estranha. Tá ninguém no canto. Eu real vou ter que fazer ponto. Porque meu time é inimigo do BJ. Toma. Foi também. Segura, segura, time. Quem entrava, toma, irmão. Entrou, tomou. Toma. Fiz na parte, velho. Fiz na parte. É com o time, é com o time. Para que não, para que não. Pega esse ponto e vamos. Faz a boa. É isso? Toma também. Caraca, moleque. Parte dessa? Não sei pra onde os caras estão vindo, mano. Ele puxou. Calma, tem cara na direita. Eu tô cercado. Eu tô muito cercado. Veio o cara a todo lugar. Ele tá maluco, mano. Os moleques tá dando direita. Tá dando juntinho. Tem que pegar o Anker. Tem que pegar o Anker, mano. O Matapata já tá no próximo. É o único cara que tá pegando ponto no meu time. É o Matapata. De resto... Cara, deu slide. Se ele voltar, ele toma. Calma. Vai dar cara, irmão. Boa, me salvaram. Moi, eu moi. Nossa, jogou, moi. Jogou, moi. Jogou, moi. Boa, mataram ele. Mataram ele. Calma. Vai pra lá, não. Se ele voltar, morre. Caraca, eu gosto. Ao lado, tô respeito. Não! Ele usou a mina T. E ele não morreu. Ele não se matou. A mina T só pega os outros. É isso. Se fosse eu ali, eu se matava. Que operador. Vai lá, vai lá, parceiro. Boa. Tomou. Caralho no fundo. Olho de tigrela no fundo. Vou ficar pra cá já, irmão. Moleque, essa parte é infinita. Não acaba não, mano. Hit kill z. Tamo bem. Com os carabezinhos, eles provavelmente vão nascer âncora. Não, não, bota, 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 bota. Isso não vai ser não, gente, velha. Tá, mata-pata no cantinho ali, na contenção. O cara vai ver pelo menos se dá cara e ele vai tomar. Não tomou, pera. Toma. Calma. Vem, irmão. Dá cara aí, mano. Purificador. Eu não vi ele. Nossa, ele não tensou de passo. O cara acaba pulando que nem maluco no tensou de passo, velho. Boa, time levou, time levou. Só mais um ponto. Bora. Ixi, já era. Purificador. Vamos, vamos. Entra, entra, entra. É nossa, caraca. Moleque, que que é isso, parça? Mano. O que tá acontecendo com o Quad Robby? Não tem uma partida tranquila, velho. Toda partida que eu gravo nesse canal, não tem uma que eu ganho de boa. Sempre eu ganho isso um pouco, parça. Tá maluco, irmão. Não sei como que eu ganhei, de verdade. Não sei como que eu ganhei. Meu time jogou bem. Teve alguns momentos que eles paravam de pegar o ponto. Tinha pouca gente pegando o BJ, tá ligado? Tinha só uns dois pegando ponto ali. Mas, irmão, tá bom. O que importa que ele é ganhando? O que importa que a vitória foi nossa. Peguei 54... Nossa Senhora. Olha lá, tá vendo? Teve dois caras que pegou pontos lá no meu time. Que foi o Cat, a Cat e o modo stream ali, ó. Primeiro lugar, o inimigo do BJ. Último lugar, inimigo do BJ, tá ligado? Então, mano, a gente ganhou porque é por causa dos dois, mano, que pegou pontos. Caraca, parceria exada. Cara, aquele quis FPS ali, quis bater de FPS. Moleque é o rei da Bison. A Bison do cara, ele é mais forte que o operador. Diferenciaram também, parceiro. Mas vamos fazer uma play que essa daqui só vai pra ele esquentar. Mano, não tem como? Realmente ela não tem, cara? É papo em qualquer parte do corpo que você levar no carro. Se você acertar o cara, ele vai morrer. Zao, vamos mais um, mais um. Ó, manos, agora a mapinha é melhor, hein, parça. Faria daquele jeito. Já vou camperar em cima ali da casa de madeira, parça. Vou ficar a partida inteira parado. Ficou uma HGE, uma... Uma snive um pouquinho mais lenta, né, mano? Comparado com uma Tundra. Não dá pra eu tirar tanto com ela, mano. Toma. Se da cara, vai tomar. O cara tá de sword de pitch, a impressão minha. Ah, maluco, diferenciado. Ah, ninguém no canto. Ninguém contendo em milagre. É, tá o time todo dos caras no BJ, mano. Feio. Não vi esse cara. Sword de pitch. Sabia que tinha um cara de sword de pitch, mano. Diferenciado. Entre esse ponto aí, time. Se da cara, vai tomar. Ip, né? Da cara aí, parceiro. Vem, irmão. Não, o cara deu um slide. Pô, time, entrou. Isso... Essa preta é meio estranha. Já vi que essa partida vai ser meio estranha. Essa pretinha aqui não tá daquele jeitinho, não, mano. Tá, vou deixar aquele cara lá. Toma, mano. Toma na perna. Ninguém entrou em milagre. Vamos já estar próximo, já, time. Na verdade. Toma também. Segura. Foi também daquele jeito. Olha, chegou no perfário. Você é louco? Deixa eu ver isso. Cara, calma. Lucazinho. Que isso, parceiro? É, vai ser meio difícil a presinha aqui, galera. Pra lá, não levei os dois. Toma. Toma esse colateral aí, parceiro. Vambora, vambora, time. Calma, tem cara aqui, ó. Receba. Mano, fiz a parte, velho. É um cara no ponto só, time. Faz a boa pra nós, por favor. É, eu literalmente um cara no ponto, mano. Só o moleque da ordem. Faz a boa, faz a boa. Bora, 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 bora. O personagem não pula, é isso? Meu personagem simplesmente não pula. Levei. É, levei, mas perdeu um ponto inteiro, basicamente. Perdeu um ponto inteiro, mano. Ui, foi. Não, eu não vi ele. Já era, morreu. Calma. Tô invisível. Já era, já era. O cara tava cravadinho aqui, mano. Os caras, o time dos caras é bem, mano. É bom. Tá geral fazendo objeira o time deles, velho. Geral, geral, geral. Calma. Eu confio em vocês aí, gente. Eu boto fé ainda. Eu boto fé. Eu boto fé, eu boto fé, velho. Vocês vão começar a pegar a ponta. É isso, ó. Começaram. Boa, levei todo mundo. Vai lá, Caim. Faz a boa. Concentrado, concentrado. Não vou perder isso aqui, não. Pro também. Não vi o cara dar um... Hum, tava no meio ali, mano. Jogou muito. Cravadinho de DH, mano. Calma, tem cara aqui, ó. Calma. Ué, ouvi passa aqui, mano. Será que é do meu time? Boa. Para aí, não. Ela realmente não teca, hein, mano. Por enquanto, pelo menos ela não tocou uma vez, mano. É literalmente um tiro morto. Para atacar, irmão. Ah, não. É que ele deu a cara de ir na cara. Segura, segura, segura. Hum, já vem no preparo aí, mano. Tem que segurar esse próximo, time. Segura esse próximo, na verdade. Eu só morri para DH até agora. Para cá, não. Vai lá, time. Não, cara. Puxou o operador. Segura, segura, time. Mata a espelha da mãe, time. Chegando. Olha pra onde? Boa, 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 boa. Pronto, gente, para nós. Aqui também não. Pelo ponto, segura o time. Caraca, os caras atacam 100, o BJ, mano. Que isso? 100 pontos capturados já, mano. Tá pega, mano. Moleque, segurando o ponto de sniper, cara. Que desgrama é essa? Vai, vizinho. Tem que adiantar o próximo ali, acho que não vai estar ferrado. Boa, é isso? O time acordou, o time acordou, velho. Bora, 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 próximo. Não, 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 não. Já era, foi. Difícil que quebrar esse ponto, mano. Botar fé no time. Cara lá em cima. Ó, pirei. Calma. Vai atacar, irmão. Tá, levaram o cara do container. Trovas aí para nós. Meu Deus, não viu o cara. Também dá um... Não, lá em cima. Todo mundo ali em cima do container, mano. Todo mundo. Toma. Tem visão. O cara aí também não. Lá em salve. Estou no ponto sozinho. Eu fui Jeff. E saí vivendo, não sei como. Nossa, quanto bem, mano. Que isso? Toma. Ah, Cé, louco M13. Caraca, que partida é essa, galera? Boa. Bora, time. Acorda, acorda, acorda. Não, meu Savara. Nunca critiquei, nunca falei mal do time. Não sei por onde que eu estou vindo. Mais um bem, filha da mãe. Todo mundo aqui. Do nada o cara de naipa. Mais um cara de naipa. Os caras devem estar putos comigo, hein? Os caras puxarem naipa do nada. É porque os caras devem estar putos. Toma. Provas aí pra nós. Segura, segura, segura. Boa. Sem visão. É isso, é isso, time. Segura. Vamos segurar que é nossa. Nagana esse ponto aqui, velho. Segura a nossa. Boa, irmão. Vai dar cara? Tem um moleque vindo pelo meio. Passou o meio. Calma. Toma na mão. Moleque, vou ficar aqui até o final, galera. Nós não ganhamos esse ponto. Vou ir próximo, vou ir próximo, vou ir próximo. Vem pra cá, vem pra cá, time. Não. Me salvaram. Segura. Vou ter que pegar essa arma. Sem bala. Não tinha bala. Mata, 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 mata. Meu Deus, não tinha bala. Tá de sacanagem. Boa, time segurou. Tô chegando. É nossa. Ganhamos. Fui útil, eu morri. Fui útil, eu morri. Mas ganhamos. Mano, eu peguei a única arma do chão que eu peguei. Não tinha bala. Olha o nível de sorte que eu tenho, parça. Puta que pariu, mano. Velho, se eu perder essa play aqui por causa dessa arma sem bala, eu ia ficar muito puto, mano. Eu ia ficar muito puto, mano. Caralho, eu fiquei bem exaço, mano. Tava todo mundo de DH, de ódio. Mano, as únicas armas que pegou agora eram DH e M de 42. O único cara diferenciado um pouco, ele era o cara da ódio. Mas a hora também é quebrada, tá ligado? Até mais roubaram, às vezes, que a própria DH. É que a galera não sabe. Na hora que a galera descobrir isso, eles vão começar a usar. Né? Mas, mano, você é louco, parceiro. GGzada. Fiz 23 kills. Peguei 1 minuto, 29 segundos de ponto. O cara que mais fiz objei de sniper. Merece. Deixa o example. Merece o like, merece a inscrição. Se você é novo aqui, irmão, ativa o sininho para você não perder nada. E comentei pra mim, galera. O que vocês acharam dessa HD? É meta mesmo ou não é? Regging Cacos. Tá certo ou não tá, mano? Vai sair na descrição também o canal dele, dá aquela moral lá. E é isso, mano. Eu gostei. Eu prefiro, obviamente, minha Tundra. Mesmo ela ter cana ali, às vezes. Raramente mais teca. Mas eu prefiro ela por causa da velocidade, tá legal? Mas a HDL é boa. Só que eu sinto, às vezes, que ela é meio lenta ali. E pra mim, que eu gosto de ruxar não é tão boa. Pra você que não gosta de ruxar, que joga com mais arco tranquilo. Irmão, a HDL é perfeita. A HDL dá pra jogar de boa, meu parceiro. Mas é isso. Falouzinho. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais.